Todos temos momentos em que parece existir uma luta mental dentro de nós sobre aquele ou aqueles hábitos em que há tempos queremos mudar ou implementar e até agora nada. Você se identifica? Se sim, aqui vai uma informação valiosa. Para criar hábitos que persistam na sua vida, você precisa treinar o seu cérebro. Não é uma questão de força de vontade, mas sim de fazer o melhor uso dela, conhecendo o funcionamento do seu cérebro. Então vamos lá! De uma forma simples, o nosso cérebro tem duas partes diferentes. O córtex, que é a parte racional, educada e que toma decisões. E o sistema límbico, que é a parte animal, mais instintiva e que na verdade controla mais de 80% dos nossos atos e comportamentos. É ela que obriga a nossa sobrevivência de forma automática e a verdade é que temos pouco controle sobre ela. É no sistema límbico que estão ancorados os nossos hábitos e o cérebro entende os hábitos que temos como sendo necessários para a nossa sobrevivência. Os hábitos facilitam o nosso comportamento, o nosso dia a dia e a nossa vida. Os hábitos são caminhos muito arraigados no cérebro e que estão presos aos sinais de fora, às âncoras externas. Isto é, entramos no carro e pôs o cinto, temos um segundo ansioso e pegamos no celular para atualizar as mensagens ou dar um scroll no Instagram. Em algum momento na nossa vida, estes comportamentos não eram automáticos. Das primeiras vezes, quando aprendemos a dirigir, sentávamos-nos no carro e precisávamos pensar na ordem das coisas que precisávamos fazer até o carro começar a andar. Precisávamos gastar mais energia e pensar no próximo passo. Com o repetir da experiência, isso foi virando um hábito. Existe uma ordem necessária para que algo vira um hábito. Então, primeiro precisamos ter uma âncora, como se sentar no carro. Segundo é repetir o comportamento, como colocar o cinto. A terceira é consistência, seguir sempre esta ordem e ter a previsibilidade de sentar no carro e colocar o cinto. Suponhamos que o hábito que pensou que quer implementar seja praticar musculação e yoga. Por exemplo, se este desejo fica no ar e para quando der, a probabilidade de passar mais um ano e continuar com esta resolução para o ano que vem é gigante. Em vez disso, planeje onde estas atividades se encaixam, por quanto tempo e coloque na sua agenda. Por exemplo, segunda e quinta, yoga das 7 às 8 da manhã. Terça e quinta, musculação com cardio de 20 minutos das 7 às 8. Tomar banho lá, mesmo na academia, ir direto para o trabalho. E para isso dar certo, precisa se planejar. Se vai de manhã, já deixar a roupa da atividade física pronta do lado da cama e a roupa do trabalho e itens do banho dentro da mochila na noite anterior. Deixar planejado também o que vai comer e se antes ou depois, ou antes e depois. Quanto mais específico e detalhado for o seu plano, maior a chance dele dar certo. No início são comportamentos novos e por isso demandam muita atenção e energia. Use lembretes no seu celular para que despertem quando precisa tratar dessas coisas e quando for para ir efetivamente. As primeiras duas, três semanas são aquelas que são mais difíceis, as que demandam mais energia e atenção. E depois vai ficando mais fácil. Há quem diga que um hábito se estabelece em 21 dias, há quem diga meses. O que é certo é que não existe nenhum número científico quanto ao tempo e que o nosso cérebro precisa de hábitos para se sentir seguro. O que eu vejo na minha vida pessoal e na experiência com os meus clientes é que o mais difícil são as primeiras duas, três semanas e depois vai ficando mais fácil. Neste período, além de ir se acostumando com as novas âncoras que geram novos comportamentos, também vai começar a se sentir melhor. E aí surge a motivação. Aquela danadinha que todos desejamos que venha antes das atitudes, mas não vem. Ela só vem depois, quando começam a surgir os benefícios. Neste caso, o bem-estar, mais energia, as roupas começam a cair melhor, as pessoas a elogiar mais, etc. Tudo fatores que geram motivação para continuarmos insistindo neste novo hábito, neste novo comportamento. Uma das maiores dificuldades é no que toca substituir hábitos antigos. O nosso cérebro não lida bem com vazios e por isso deixar simplesmente de fazer uma coisa que estamos acostumados há anos a fazer é muito duro. Ainda mais duro do que criar um hábito novo. Isso tudo por conta daquela associação entre a âncora e o comportamento. Entrar no carro e colocar o cinto ao chegar em casa, do trabalho, tomar banho e se sentar no sofá. Quando queremos abolir um hábito, a melhor forma é substituí-lo por outro. Por exemplo, se uma das suas vontades é ler mais, pode ao chegar em casa pegar no livro que quer começar e se centrar numa poltrona e ler por 20 ou 30 minutos. No entanto, antes de sair de casa, já pode deixar o livro na poltrona. Assim que entrar em casa, no final do dia, vai ver o livro na poltrona e isso é a sua segunda âncora para que se sente nela para ler antes de fazer qualquer outra coisa. Quando mudamos de casa, de emprego ou de cidade, são ótimas oportunidades de começarmos hábitos novos. A maior parte dos fatores ambientais que serviam como âncoras vão ser novos. Por isso, se for o caso de fazer alguma dessas mudanças, comece logo no início com aqueles hábitos que você já quer instituir. Aproveite esta janela de oportunidade e evite cair no erro comum de pensar ou dizer Ai, estou tão cansada de tanta mudança que eu quero celebrar com tudo aquilo que eu não quero como hábito, como comer tranqueira, não fazer atividade física, ficar prostrado o tempo inteiro nos sofás apiando pelo Netflix e depois, na próxima segunda-feira, eu começo a rotina que eu quero. Pode não funcionar exatamente como desejamos. Algumas mudanças menores também são eficazes quando queremos trocar um hábito por outro hábito. Por exemplo, se todos os dias, a caminho do seu trabalho, você passa na frente de uma pastelaria incrível, faz uma bomba de chocolate dos deuses e você se sente assim obrigada a parar lá e pegar uma para o seu lanche da tarde. Então, mude a rota pela qual você vai para o trabalho e tente passar na frente de um hortifruti ou de uma loja de orgânicos saudáveis e com coisas gostosas e pegue algo gostoso, mas saudável, para o seu lanche da tarde. E o zeste que falta para ajudar o nosso cérebro com o novo hábito é criar uma recompensa. Por exemplo, nos dias de musculação com cardio, aproveite para ouvir enquanto treina um podcast que gosta e nunca tem tempo. Passado um tempo, ao você preparar a sua rotina para os dias de treino, já não vai estar pensando no treino em si, nas dificuldades, mas nas partes que não gosta, mas sim no podcast que você vai ouvir e no que você vai aprender. Depois de chegar em casa e ler o livro, até pode ir ver o seu seriado atual no Netflix, ele será a recompensa. De manhã, só poder acessar a rede social e o WhatsApp depois de meditar é também uma recompensa. Hábitos, na teoria, eles parecem coisas simples de serem criadas ou substituídas porque só dependem de nós, mas na prática são muito difíceis. Por parecerem fáceis, geramos muitas vezes a sensação de que somos fracos e sem força de vontade suficiente para não dizer todos os auto-julgamentos que nos atribuímos mentalmente, mas eles são realmente difíceis. Quando nos queremos criar ou substituir, estamos indo contra um dos nossos órgãos mais poderosos, o cérebro. Seja gentil com você mesma e aprenda a trabalhar com o seu cérebro e não contra ele. Com este entendimento, planejamento e consistência, você vai conseguir o que quiser. Comece com o hábito e quando este estiver estabelecido, aí sim, parte para o outro. Não queira abraçar todos de uma só vez. Relembrando então alguns pontos importantes, para criarmos um hábito precisamos de quatro coisas. Âncora, repetição, consistência e previsibilidade. Dois, para dar certo, você precisa se planejar. Três, a motivação só vem depois do benefício. Quatro, para abolirmos um hábito é melhor substituirmos por outro, pois o nosso cérebro não lida com vazios. Cinco, criar uma recompensa para depois o hábito ajuda. As duas, três primeiras semanas são as mais difíceis. Um beijo enorme no seu coração e boa experiência com o seu cérebro e com os seus novos hábitos.